Fala galera, o seguinte, no meu vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a nova Playstation Plus que estreou hoje aqui no Brasil Tô com minha tela Playstation 5 aqui, vou mostrar pra vocês todos os menus e etc, opções que nós temos da nova Playstation Plus, será que vale a pena? Vem ver comigo, vamos lá Prontinho galera, pra gente acessar o seguinte Tem o menu principal aqui do Playstation, dos jogos aqui etc, tem mídia aqui em cima obviamente e tem jogos aqui, tá? E você é a primeira opção, você entra na primeira opção aqui do seu Playstation 5 E a primeira coisa que já dá pra gente perceber aqui de cara é o seu pacote atual, tá? Como vocês podem ver, eu tenho um pacote ali Playstation Plus Essential, que é o meu pacote atual Então a primeira coisa que você vê é o seu pacote atual, se você descer no menu aqui, ó Aí tem a primeira opção aqui embaixo, que é Aprimore, depois tem jogos mensais Coleção Playstation Plus, catálogo de jogos que eu vou mostrar já já, descontos exclusivos Jogos clássicos, tá? E aqui em cima nós temos as novidades Benefícios, aí ele já vai tá me dando aqui a ideia, né? As coleções, obviamente, eu gostei por ele ter separado por categoria, por exemplo E os jogos, eu acho que é bem geral aqui, tá ali todos os jogos, tá? Vou começar aqui como novidades Eu vou descer a tela principal, ele já me dá aqui, ó Jogos mensais do Playstation Plus Então a primeira coisa que ele me mostra são os jogos mensais, ou seja, aqueles jogos E notariamente, como é o plano Essential, eu tenho direito aos jogos mensais normalmente O plano Essential é o mesmo plano do Playstation Plus anterior, tá? Se você estiver usando a sua Playstation Plus, não renovou ainda, esse é o seu plano normal, tá? Você vai continuar com Essential, com jogos normais e algumas coisas que tinha anteriormente, tá? Aí ele vai me dar aqui os jogos, eu tenho as expansões, vou clicar aqui, ó, expansões Ó, expansões gratuitas mensais do Playstation Plus, isso aqui é natural É, como eu falei, a Playstation Natural, Playstation Plus Natural anteriormente Aqui, ó, todos os novos benefícios da Playstation Plus Aí, vale lembrar que nós temos, além do Essential, nós temos o Extra, tá? E o Deluxe, ok? Aí eu vou pra direita aqui, ó É, cadê, cadê? Eu vou pra direita aqui, ele vai me dar aqui, ó Todos os benefícios Share Play já tá no Essential, ok? Então, plano, natural, Essential vai te dar Share Play Armazenamento na nuvem Vai te dar ajuda no jogo Eu não uso muito, mas enfim, vai que alguém queira usar esse negócio Aí nós temos também descontos exclusivos, que é bem natural também Pacotes exclusivos, que raramente eu uso também, mas enfim, tá? Aí eu tenho os descontos exclusivos Os jogos mensais E a coleção do Playstation Plus Então ele já te dá aqui de cara o Essential Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito benefícios, tá? Contei direito? Um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Exatamente Oito benefícios Que eram os benefícios naturais Normais, vamos dizer assim Pra quem já tinha a Playstation Plus Aí eu tenho aqui Os dois Um carinha extra Vamos lá, ó Catálogo de jogos da Playstation Plus Vou clicar nele aqui Ele vai me dar aqui, ó Explore a Biblioteca de Jogos Incríveis Aí ele já me fala aqui Como é que funciona? Eu vou pegar além dos planos extra Do plano, perdão Do plano essencial Eu vou ter o plano extra Ok? E vai me dar no plano extra os jogos Quais são os jogos? Aí ele me dá aqui o catálogo de jogos Spider-Man, por exemplo Já tá ok Assassin's Creed Valhalla Demon's Souls Massa demais Doka 2K Churenchu, né? Que é o Basquete 2022 Ghost of Tsushima Versão Directed Show de bola Entre vários outros jogos aí Que você pode ver Já tá disponível E ele mostra ali O PS5 Mais extra Então Playstation Plus Extra Ok? Ele vai me dar as opções aqui Agora esse quadradinho Eu achei legal Porque esse Esse aí São os benefícios Ele já tá me separando aí Os jogos Dos quais O plano Extra Vai me dar Tá? Eu tenho aqui Os oito Normal Tá? Os sete Na verdade Ele só listou sete aí Os sete normais Do Playstation Essential E mais O extra Vai me dar o que? Catálogo de jogos Catálogo de clássicos E avaliação de jogos Tá? Eu posso clicar aqui E fazer a avaliação De jogos Isso eu não tenho Porque faz parte do Deluxe Por exemplo Aí eu vou descendo aqui Ele já me dá também Os preços O meu plano atual Tá aí Vai até dia dezoito de agosto Essential 3 meses O plano atual Se eu quiser fazer O upgrade do extra Eu vou colocar aí Mais quarenta reais E claro Deluxe Cinquenta e quatro E sessenta e dois Se eu for clicar No quadrado aqui Olha só Ele vai me dar aqui As diferenças E já me dá Uma tabelinha de cara O primeiro ponto ali Essential Todos os oito itens Que eu falei pra vocês Aqui no meio Catálogo de jogos Explore O extra Vai me dar vários jogos Inclusive Grande parte dos exclusivos Que a Sony cita E o famoso Deluxe Que é o plano mais top Que a Sony dá Tá? No Playstation Plus Novos pacotes Playstation Plus Hoje Tá galera? Tô gravando esse vídeo Hoje Dia 13 Exatamente Dia 13 de junho Tá? Aí eu voltei aqui Pan Aí finalmente Ele vai me dar Os planos Deluxe Ok? Aí eu vou poder fazer Tô upgrade Se eu quiser Tá fazendo também Tá? Vou voltar aqui E eu já tenho aqui Catálogo de clássicos Então o Deluxe Além do Essência e do Extra Ele vai te dar os clássicos E os jogos de avaliação Eu vou clicar aqui No catálogo de clássicos Pronto Ele já me dá aqui Todos os clássicos Playstation 1 Que é o 1 Playstation PSP Tá? E Playstation 2 Se não me engano Tá? Vou clicar aqui Visualizar jogos Pronto Aí todos eles Olha só Que ela é Ó Além de alguns jogos Playstation 4 também Obviamente Tá? Mas eu quero ver os clássicos Aqui Deixa eu ver os clássicos Aqui ó Cadê? 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 Pronto Galera E aqui em cima Coleções As coleções Mostram por gênero Eu vou escolher aqui Por exemplo Sei lá Ação Por exemplo Aí ele vai estar aqui Os jogos colecionáveis E ele já te dá ali PS5 Extra PS4 PS5 Extra Vai dando todos os extras Para você Extra Extra Todos os jogos extras Ok? Aí tem aqui Por gênero Por exemplo Que é a categoria Vamos dizer assim RPG Também Ó Estamos dando O Extra Aí eu desço aqui embaixo No meu coleções Tem mais sobre gênero E tem aqui ó Catálogo de clássicos Então aqui onde você vai ver O que o Deluxe Pode te dar Ó Playstation 1 Playstation 2 E PSP Tá galera? E as remasterizações Eu vou clicar aqui O Playstation 1 Tá totalmente português É bacana lembrar isso aí Aí ó Vários jogos Do Playstation 1 Separados aqui Tá? Vale lembrar que Esses jogos Vão Claro Esse catálogo Vai aumentar Obviamente Esses são jogos No Brasil Por exemplo Tá? Que estão disponíveis Pelo menos até o momento Que eu estou gravando Esse vídeo para vocês Se eu for descer Por exemplo Cypon Filter Eu estava olhando aqui Cypon Filter Legal Cypon Filter Tá aí ó Aí já eu posso clicar aqui Para fazer o upgrade Ele fala em amarelo Olha lá Me acompanha lá Faço o upgrade para Deluxe Para acessar este jogo E mais no catálogo de clássicos Então já me dá aí ó Engraçado Que ele já Ele fala que o jogo É de PS5 e PS4 Total né? Obviamente né? Tá andando a direção Mas é um jogo de Playstation 1 Ridge Arms Por exemplo Também E por aí vai né? Então a Sony Aplicou Não com jogos Playstation 1 Ou etc Aplicou com jogos Playstation 4 Playstation 5 Direto Só que eles fazem parte De um catálogo Específico Aí está aí Tekken 2 Por exemplo Olha só Que bacana Olha o clássico Aí ó Tá? Aí ó Ele colocou lá Plataforma PS5 e PS4 Então ele não muda ali Para falar que é PS1 Embora o catálogo A gente sabe que é de clássico Né? E nem na descrição Aqui ó É Nem na descrição Ele está falando também E finalmente Nós temos aqui As remasterizações Onde eu tenho jogos Remasterizados Tá? Alguns eu já Tenho adquirido Mas os novos Remasterizados Eu tenho que usar No plano Deluxe Ok? Ou seja São aqueles jogos Que já se foram Né? De datas anteriores Mas Tem o seu ambiente De remasterização Só no plano Deluxe Ok? Então é isso galera Esses são os menus Os principais pontos Menus Da Playstation Plus Que eu estou trazendo Aqui para vocês E finalmente É que ele tem jogos Né? Tem aqui todos os jogos Se eu puder verificar Todos os jogos Vão estar aqui Listado para vocês Um por um Tá? Em destaque Demon's Souls Por exemplo Playstation Plus É extra E por aí vai Tá? Então é isso Achei Achei legal Achei ideia bacana São muitos jogos A Sony tem a tendência De aumentar Esses números De jogos Posteriormente E é o que eu estou esperando Aumentar o maior número De jogos Do Playstation 1 Por exemplo Está faltando uma galera De jogos também Mas é isso Aí fica Seu critério Escolher qual O seu melhor O que eu recomendo Por exemplo É que você tenha No mínimo A versão Playstation Plus Extra No mínimo Então é isso galera Nós temos aqui Playstation Essential Plus Playstation Plus Essential Está aí Todas as oito opções O Extra Que te dá um catá De jogos incríveis Tá? Mas assim A gente não sabe Como é que vai ser Na lá frente A questão De jogos exclusivos Que já vão entrar Aqui direto No conteúdo extra Por exemplo E tem a versão deluxe Se você gosta dos clássicos Não quer jogar no emulador Por exemplo Gosta jogar os clássicos Diretamente Embora não tenha Muito clássico Para jogar Playstation Ou PSP E você quer Se você quiser Avaliar os jogos Antes que todo mundo Por exemplo Fica legal Você escolha o plano extra Você aperta o quadrado Aqui E escolhe Qual o valor Que você quer desenvolver Show? Eu vou escolher Meu plano aqui Provavelmente Eu vou estar indo No deluxe Para mostrar para vocês Algumas demonstrações Também De alguns jogos Vale lembrar também Se você quiser me ajudar A ajudar vocês A ver esses jogos Essas exclusividades Existe um link Aqui na descrição Do canal Que você pode Nos ajudar Mandando aí Uma grana bacana Para nos ajudar Show? Galera Então é isso Acho que deu para apresentar Rapidamente O novo Playstation Plus Que já está ativo Agora E você já pode usar Show? Tamo junto galera Não se esquece De se inscrever no canal Se você não é inscrito E até o próximo vídeo Fui É nóis